Olá amigos da sala de leitura da Escola Reverendo Ovidio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Auro e hoje na nossa série Conhecendo Autores Brasileiros, vamos falar de Maria José Duprê. Ela foi uma escritora brasileira, nasceu no dia 1º de maio de 1905, na Fazenda Bela Vista, localizada no Distrito Paulista de Espírito Santo do Rio Pardo, na época o município de Botucatu, hoje o município de Pardinho, na região da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Sua carreira literária começou em 1939, quando publicou o conto Meninas Tristes, no suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a escritora e pesquisadora Bianca Ribeiro, seu estilo pode ser caracterizado como um realismo doméstico. Em 1943, era publicado Éramos Seis, livro que levou seu nome a estrelato. O livro conta a história de uma família paulista que enfrenta vários reveses ao longo da vida, inclusive a doença do patriarca e muitas outras dificuldades financeiras. O livro foi posteriormente adaptado para o cinema e para a televisão. Em 1943, a autora ajudou a fundar o que hoje é a editora brasiliense, junto com Montelo Lobato, se transformando entre os dois maiores escritores de literatura infantil juvenil do Brasil. Nesse ano também, ela iniciou na literatura infantil com o livro As Aventuras de Vera, Lúcia, Pingo e Pipoca. Em 1944, ela publicou A Ilha Perdida, um grande sucesso até hoje nas escolas, que teve mais de 40 edições. A Ilha Perdida trata das aventuras vividas pelos irmãos Henrique e Eduardo, que saem escondidos da fazenda dos padrinhos, banhada pelo rio Paraíba, para se aventurar em uma ilha situada no centro deste rio. Em 1945, publicou A Montanha Encantada e, em 1946, A Mina de Ouro e, em 1947, o livro Gina. Foi no livro A Mina de Ouro que surge pela primeira vez o seu famoso personagem, o Cachorrinho Samba. Foram seis livros desta coleção protagonizados pelo Cachorrinho, sendo eles o Cachorrinho Samba, de 1949, o Cachorrinho Samba na Floresta, de 1952, o Cachorrinho Samba na Bahia, de 1957, o Cachorrinho Samba na Rússia, de 1964, o Cachorrinho Samba entre os Índios, de 1965, e o Cachorrinho Samba na Fazenda, de 1967. Espero que vocês tenham gostado de, para aqueles que não conheciam, conheciam um pouco dessa autora, e para aqueles que já conheciam, reviveram um pouco dessa importante escritora voltada para o mundo infanto-juvenil. Então, espero que vocês gostem desse vídeo e até o próximo!